Nordestino conta como foi o encontro com a Caipora. O final é assustador. Confira. Vai um por aqui, vai outro por aqui. Aí eu saí, eu era mais velho e já parti pra cá. Quando eu achava um, aí dava um assubei. Opa, achei um aqui. Nós já tínhamos visto um assubei diferente na mata. Só um assubei. Só que ninguém também ficou tranquilo. Aí foi quando eu dei uma entrada assim, muita catingueira, eu disse assim. Aí deu um assubei, aqui tem uma. Nós damos pra comer um melzinho, mais ou menos de oito pra nove horas. Aí foi. E partimos tudo pra lá. Cheguei lá e fizemos o fogo, né? Que tem que fazer o fogo. Eu era o mais velho, fazia o fogo. O papai derrubava o pau, que nós não tínhamos condição de derrubar ainda, que não eram os frangotes. Abientando por todo o canto, você vê, nesse tempo a bia tinha mel. A sala daqui tá cheia. Nós tudo alegre pra nós comer um melzinho pra fazer a merenda. E elas valem de ferro o ano, mas nós fumaça nela, fumaça nela. Quando o papai derrubava o pau, que o pauzão caía, né? Tinha que fazer os mioluzinhos pra cortar os tamanhinhos pra lá abrir. Nós tava sabendo que tinha mel, que a gente tinha mel. Quando abriu, nem uma beia dentro. Vixe, nossa senhora. Já ficou todo mundo abismado. Já fiquemos de oi no assubei. Aqui hoje tem coisa. Um abo de uma serra, né? Que é já no terreno desse senhor, na mudança do nosso terreno. Pra você ver como é as coisas. Aí daí, fiquemos tudo. Papai crente. Papai era crente. Nós tudo crente. Tudo crente nessa época. Aí daí, nós vamos fazer disso. Por aqui, vamos embora pra frente. Cheguemos na frente. O Wanda, meu irmão, achou outro. Ei, papai, aqui tem outra boa. Mas tem uma coisa, você via... Por todo canto, entrando, a bia é boa, mãe. O papai matou o machadinho. Tei, tei, derrubou o pauzão. Você veja, no final da história, você vai dizer É uma mentira dele, mas não é mentira, não. Aí, quando derrubou o pau, começou a abrir. Nem uma bia. Vala-me, Nossa Senhora. E aqui, você vê uma assubei dentro dessa mata pesada. Já assustado, porque tinha o dominador do mel. Nós mesmos estávamos sabendo que ali tinha o dominador daquele mel. Porque até quando eu terminar ela, você fica avorizado. Você vai ficar avorizado quando eu terminar ela. Ou chegar um ponto de finalizar... É por isso que o cara disse que é mentira. E não é mentira, não. Nós já estávamos ficando quase com medo. Aí, rapaz, e agora? Meu filho, tu dá mais uma entradinha aqui comigo, que eu era o mais velho. Aí eu dei uma subidinha assim, mais com receio. Rapaz, quando eu dei fé, lá vem aquela pancada medona correndo. Eu digo, vixe, Nossa Senhora. Não era o papai que estava para o lado. Não era o meu irmão. O papai passou assim, numa velocidade tão medona que nem um relâmpago dentro daquela unha de gato. Como é que anda? Eu vi só a passagem. Olha o tamanho da panela. Dá para dizer que é uma mentira de verdade. Uma mentira que eu vim mentir aqui. Mas eu quero morrer daqui para o dia amanhecer. Olha o tamanho da panela. Olha, você só vê aquele bolso. Você não vê lá, você não sabe se é gente, não. Preto da cor de um caivão. Ele é ligeiro dentro do mato. Você não vê, não. Bem mildinho. Que nem um caivão. Mais preto que essa bolsa, mundo. Dentro do mato com a panela. Eu disse, papai... Aí eu fui lá onde estava o papai. O negócio aqui está feio. Não, meu filho, mas... A gente já está sabendo que o negócio aqui não é bom, não. Aí eu vou embora fazer dinheiro. Por isso que eu lhe digo que nós andamos devagar. Mas ela não anda. Ela passou a seguir um relâmpago. Papai, você vê no que eu vi ali, papai? Bem mildinho com a panela, papai, meu filho. Até o papai, que era um homem de... Seus 35 anos, 40. Ele estava morrendo de medo que nós cheguei... Eu vou lhe chegar ao final, como for a situação. Aí o papai disse assim, meu filho... Vamos embora fazer uma oração aqui e fica você que é mais velho que o zó aberto. Se eu lhe contar que eu fiquei com o zó aberto, o papai começou a orar. Lá vem ele lá para cá, quebrando pau que nem um cavalo. Pronto, que nem um trator que vem derrubando pau. Aí o papai se levanta, que lá vem ele lá para cá. Eu menti um grito, não aguentei não. O papai se levantou. Em nome de Jesus, eu lhe repreendo. Já com o machado na mão agarrado. E o rei bateu aqui, que era o senhor de... E nós todos agarrados. Nós já estávamos agarrados com o rei nessa época. Nós já estávamos morrendo de medo. Aí o papai... Aí parou de uma vez. Você vê, daqui para o tarroceiro, quando o papai começou a orar e pegou o machado aqui. Parmou em cima de nós. Em cima daqui para o tarroceiro, a rapaveia assim, nós caçando. Quebradeiro, medonho, não rolando. Ninguém viu nada. É invisível, macho. É a caipora. A enfrentar, que era o mais velho. Catingueirão, não rolando. Rapaz, eu vi uma subeia tão fina, uma checa dos meus ouvidos. Aí eu disse, papai... Uma subeia e fina, medonho. Para onde é, papai? Ele disse, para cá, beirado.